Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do blog Papo Feminino. Pra quem é novo aqui, meu nome é Isabela Albuquerque. Se você não me segue no Instagram, aliás, se você é novo, você não me segue ainda, né? Provavelmente. Então eu vou deixar linkado aqui todas as minhas redes sociais, por aqui ou aqui. Passando todas as minhas redes sociais pra vocês me acompanharem. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é a minha rotina antes de dormir. Minha rotina noturna. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo, porque eu gosto de ver quais os produtos que as meninas estão usando pra tirar maquiagem e tal. E eu decidi mostrar aqui quais são os meus produtos. São produtos assim, bem fáceis, bem acessíveis mesmo, que qualquer pessoa pode comprar. Tipo assim, na esquina, que sempre vai ter uma farmácia. E eu espero muito que vocês gostem. Então, meus amores, pra quem não me segue no Snapchat, que é bebella.es, que eu vou deixar por aqui. Toda sexta-feira eu tô fazendo tutorial de maquiagem lá no Snap. E aí como funciona? Toda quinta-feira eu vou postar uma foto lá no meu Instagram, pedindo pra vocês darem sugestões. E aí na sexta-feira, algum horário da sexta-feira, eu vou fazer um tutorial de maquiagem. Assim, de acordo com o pedido de vocês. Eu já fiz um tutorial assim, um olho mais bafônico. O dessa semana, que no caso é semana passada, né? Foi dessa maquiagem aqui, que a história foi. Tenho 5 minutos pra me arrumar, e aí, com que maquiagem eu vou? E aí eu fiz essa aqui, ó. Tipo assim, um olho bem básico, um esfumado muito básico, com um pigmento dourado, batom e pril. Acabou a maquiagem. E aí, como eu já tava sem maquiada, e eu tava vendo esse vídeo porque alguns meninos me pediram, eu decidi gravar agora, mostrando como eu faço toda a remoção dessa maquiagem pra dormir. Eu confesso que eu não sou do tipo de pessoa que sempre, todas as noites, tira maquiagem antes de dormir. Não sou dessas. Mas, sempre que eu lembro, sempre que, assim, que minha preguiça não me vence, eu tiro. E aí eu começo tirando. Eu uso esse lecinho demaquilante aqui. Eu usava muito da Nivea. Na verdade, já usei o da Nivea, da Neutrodina. Só que aí, dessa vez eu comprei o da Macrilam, pra testar. E eu gostei dele. Ele é bem baratinho. O que não é muito bom nele é porque, como ele é muito baratinho, ele não é tão macio quanto o da Nivea, por exemplo. Mas, eu gostei bastante dele. E eu vou começar retirando toda a maquiagem com esse lecinho demaquilante. E ele é muito bom, principalmente naquelas noites que a gente chega, assim, da balada, sabe? Deixa eu prender aqui. Que a gente chega da balada e aí fica com preguiça. Eu mesmo, quando eu tô chegando, eu não tiro maquiagem, né? Aí, eu não vou lavar o rosto e tal. Eu deito na cama e até pra ela não sono, eu fico tirando a maquiagem com um lecinho. Tipo, é muito bom. Principalmente quando a gente tá viajando, não quer levar muito produto, sabe? Tô começando a ficar aqui sem dignidade pra vocês. Mas é assim mesmo. Ó, tirei tudo. O lecinho ficou assim. Como eu não tava usando produtos à prova d'água, não tava com rímel, não tava com delineador. Quer dizer, tava com rímel, mas não era muito. Não tava com delineador, nem nada. Eu não precisei usar demaquilante bifásico. Mas quando eu preciso, eu uso esse aqui, ó. O rímel que eu tava usando, ele é um pouco, assim, a prova d'água, não é muito. Deu pra tirar boa parte com apenas o lencinho. Mas aí eu venho só com um pouquinho assim. O meu já tá até acabando, ó. Tô precisando de outro. E esse bifásico é indicado apenas pra área dos olhos, tá? Não é, porque como ele tem a parte oleosa, ele não pode ser usado no rosto, porque aí vai deixar o rosto mais oleoso, tá? Sem esfregar pra não danificar os cílios. Só, assim, bem suave. Eu passo na boca também, porque os batons matem e ele demora um pouquinho pra sair, né? Tanto é que ele tá bem assim, mais avermelhado, por causa do batom escuro. Pronto. Parece que eu passei gloss. Agora, depois desses dois produtos, eu lavo o rosto com sabonete. E pro rosto eu uso muito ou aquele Dove, Dove tradicional mesmo, ou então a Sepsia, ou o da Neutrodina. Hoje eu tô usando o da Neutrodina, porque foi o último que eu comprei. Mas eu normalmente... Mas normalmente... Oi? Vai aparecer assim? No aniversário? Minha gente, pessoal, eu completei o aniversário com vocês. São meia-noite agora do dia... São meia-noite agora do dia 23 de junho. E é meu aniversário. O Felipe veio me dar os parabéns. Meu aniversário, dia 23 de junho. E eu não sabia, eu tava gravando um vídeo... Uhul! Sem nem lembrar do meu aniversário. Enfim, voltando. Ó, as bolas tudo aqui. E como eu tava falando, o sabonete que eu tô usando agora é o da Neutrodina. Não tenho nenhum específico, mas eu tô gostando bastante dele. E aí, eu lavo o rosto agora. E eu vou lavar bem rapidex. Vocês não vão nem sentir minha falta, tá? E... É isso. Volto já, tá? Pronto. Agora que o rosto tá lavado, eu venho com um destinho de algodão. Com um tônico. Esse aqui é o que eu uso há muito tempo. Ele já tá acabando. Esse aqui, ó. Tá bem no restinho. Mas esse é o quarto seguido, eu acho que eu tô usando. Que é o tônico adistingente da Nivea. Amo muito esse produto. E esse aqui, sério, às vezes eu nem tiro a maquiagem, mas eu passo ele. Vício mesmo. É porque eu gosto do produto, uso e pronto. E aí eu passo e sinto aquela sensação de frescor no rosto, sabe? E ó, mesmo depois de ter passado demaquilante, o lenço demaquilante, lavado o rosto com sabonete, eu passei o tônico e ó como saiu ainda. Tá vendo que saiu ainda um pouco de produto na minha pele. Ou seja, nem quando a gente tá lavando um rosto, assim, que acha que a pele já tá limpa, não tá fazendo efeito. Tem que fazer uma limpeza mais profunda mesmo pra poder retirar tudo. Porque, por exemplo, não adianta a gente investir em produtos super caros pra ficar com a pele mais bonita se você não cuidar da pele em si. Tá entendendo? Então, por exemplo, se a sua pele estiver mal cuidada, ela não vai receber bem o produto. Então a gente tem que fazer a limpeza da pele bem direitinho, evitar dormir de maquiagem. Isso é uma coisa que eu não faço, mas é aquela coisa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não durmam de maquiagem, pelo amor de Deus. Mas... E quando for, assim, tiver cansada e tal, chegar da balada, isso acontece muito, sério. Chegar da balada, não dá tempo de tirar a maquiagem. Usa pelo menos um lencinho demaquilante desses assim, porque já é alguma coisa, é melhor do que nada, né? E logo após, venho com o meu hidratante. O que eu tô usando é esse aqui, da Mary Kay. E assim, eu já uso ele há algum tempo, eu recebi ele de uma consultora. Eu passo, assim, bastante produto mesmo, não sei se tá certo, tá? Se vocês souberem aí, me avisem, porque eu passo desse jeito. Eu passo um pinguinho em cada canto do rosto e vou fazendo assim, movimentos circulares. Quanto a isso, eu realmente não sei se eu tô fazendo a maneira certa. E pronto, meus amores, acabou. É tudo isso que eu faço na minha pele. Não é muita coisa, são passos, assim, bem rapidinhos, que eu não faço porque eu sou muito sem vergonha. Porque, sério, dá preguiça, eu sei que dá. Mas o benefício é muito maior, né? Então, é sério, é como eu falei. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu decidi fazer esse vídeo, assim, bem de última hora, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, hein? Me acompanhe todas as redes sociais, como eu falei. Se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos. Beijo bem grande, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.